Quero conversar, quero refletir Não está dando certo, mas viverá sim Teus ciúmes loucos podem acabar Com o nosso amor Sei que o filho sofre com a separação Mas ele não segura a nossa relação Vamos parar de brigar Senão a gente vai separar Quero amor, amigo O amor que cuida de mim Quero estar contigo Nas horas boas ou ruins Não quero estar contigo Quando for pra brigar Me tira do castigo Vamos nos amarrar Quero amor, amigo O amor que cuida de mim Quero estar contigo As horas boas ou ruins Quero estar contigo Quando for pra brigar Me tira do castigo Vamos nos amarrar Quero conversar Quero refletir Quero refletir Não está dando certo, mas viverá sim Teus ciúmes loucos podem acabar Com o nosso amor Sei que o filho sofre com a separação Mas ele não segura a nossa relação Vamos parar de brigar Senão a gente vai separar Quero amor, amigo Quero amor, amigo Amor que cuida de mim Quero estar contigo Nas horas boas ou ruins Nas horas boas ou ruins Quero estar contigo Quando for pra brigar Me tira do castigo Me tira do castigo Me tira do castigo Vamos nos amarrar Quero amor, amigo Amor que cuida de mim Quero estar contigo Nas horas boas ou ruins Quero estar contigo Quando for pra brigar Me tira do castigo Vamos nos amarrar 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 Vamos nos amarrar